Olá a todos, tudo bem com vocês? Esse vídeo eu estou fazendo porque ninguém pediu. Às vezes acontece isso, mas é uma questão de urgência. Eu vejo a confusão dessas duas palavras em redações, nas falas, nos diálogos. Praticamente todo mundo que começa a estudar, que sabe falar o idioma português, e começa a estudar o alemão, faz essa confusão. Eu acredito que muita gente vai concordar aqui comigo. Eu, como professora, sempre ouço os alunos e também outras pessoas. Às vezes eu estou no trem, no ônibus, etc. Eu ouço as pessoas confundirem essas duas palavras. Como vocês já viram no título, as duas palavras são normal versus normalerweise. Essas duas palavras, inclusive se você colocar a palavra normalerweise, também no tradutor, né? Que eu não gosto muito de usar, mas ele vai trazer para vocês a mesma tradução também. Então, não é só confuso. A pessoa acha também que se trata de duas palavras totalmente iguais. Então, dá na mesma quando que eu vou usar um e quando que eu vou usar outra. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Elas são totalmente diferentes e o uso é... Não tem nada a ver um com o outro, tá? Primeiro, vamos ver a palavra normal. Cuidado com a pronúncia. Não é normal, como vocês falam no português. Normal. A ênfase é no MA, só que cuidado com a pronúncia do L. Eu já tenho um vídeo aqui no meu canal em relação a essa questão, tá? Então, é normal. Tá? Então, a pronúncia é normal, tá? O que é esta palavra? A palavra normal, ela é um adjetivo, ou seja, um adjetivo, certo? O que são adjetivos? Caracterizam alguma coisa ou alguém. Então, sendo assim, a tradução para esta palavra é que nem no português também, normal. Então, vejam, eu vou colocar aqui um exemplo para vocês. Eu vou chegar para vocês e perguntar... E aí, o que a pessoa vai dizer? Oh, MA, ENTÁC VA NORMAL. MA, ENTÁC VA NORMAL. Então, hoje em dia, não aconteceu nada de diferente, né? Como sempre, normal. Nesse aspecto, eu vou usar a palavra normal, certo? E é muito interessante de onde que essa palavra surge. Normal surge da palavra NORM, ou seja, NORMAL. Então, quando eu digo ALAS NORMAL, quer dizer que nada fugiu da NORMAL. Está tudo igual. Nada diferente, certo? Então, é a mesma coisa no uso do português também, tá? Agora, por que eu estou fazendo esse vídeo? Eu quero mostrar para vocês que existe essa palavra. Por quê? Porque a palavra NORMAL, ao invés de vocês usarem a palavra NORMAL, vocês usam a palavra NORMAL. E aí é que eu erro. Aí é a confusão que acontece. O que é a palavra NORMAL, ela é um ADVERB. Ou seja, um ADVERB, ela vai trabalhar junto com o verbo na frase, já? E ela significa NORMALmente. Tá certo? Então, eu tenho também um exemplo para vocês. Então, o que que você vai dizer para esta minha pergunta? NORMAL, eu vou dizer o que eu faço com frequência. O que é o meu habitual. Então, eu vou citar o que eu regularmente faço. NORMAL, normalmente. Normalmente, eu faço isso, eu faço aquilo. Certo? NORMAL, normalmente, eu gehe em spum, normalmente, eu gehe em casa, etc, etc. Então, eu vou citar o que eu normalmente faço. Tá certo? O que acontece agora? Vejam, por que que é a urgência desse vídeo que eu estou fazendo? A pessoa, ao invés de usar a palavra NORMAL, vai dizer, ela usa a palavra NORMAL. NORMAL, gehe ich schwimmen. NORMAL, gehe ich nach Hause. NORMAL, esse é ich fleisch. NORMAL, arbeite ich von zu Hause. Como assim NORMAL? Então, é essa que é a confusão que é feita. Por isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Não usem a palavra NORMAL ao invés de NORMAL, arbeite ich von zu Hause, porque vocês acabaram de ver que não tem nada a ver. Então, muito cuidado com essas duas palavrinhas. Um é um adjetiv, outro é um adverb. E eu gostaria que agora, abaixo dos comentários, vocês colocassem agora os exemplos de vocês. Exemplos certos. Muito obrigada por assistir. Eu espero que essa dica, esse vídeo tenha ajudado vocês. E nos vemos amanhã no nosso próximo vídeo. Tschüss und bis morgen!